Oi meus amores, minhas divas, meus divos, pra quem não me conhece eu sou a Roneves e eu tô aqui hoje nesse comecinho de ano pra contar uma historinha pra vocês, na verdade é uma reflexão Então, bora lá? O verdadeiro melhor amigo Dois amigos estavam caminhando no deserto Num certo ponto, eles tiveram uma discussão e um deles deu um tapa na cara do outro O rapaz que recebeu a bofetada ficou muito triste e sem dizer nada Ele escreveu na areia a seguinte frase Hoje, meu melhor amigo me deu uma bofetada na cara Eles continuaram andando juntos até encontrarem um oásis com um lindo lago Onde pararam para se refrescar O rapaz que levou o tapa caiu em um buraco com muita lama e começou a afundar Seu amigo correu e o salvou Depois que ele se recuperou do choque, ele correu e escreveu na pedra a seguinte frase Hoje, meu melhor amigo salvou a minha vida Curioso, o amigo que bateu nele e também o salvou Perguntou Quando eu te dei um tapa, você correu e escreveu na areia Agora que te salvei, você escreveu na pedra Por quê? O outro amigo respondeu Quando alguém nos machuca Devemos registrar na areia Onde os ventos do perdão podem apagá-lo Mas, quando alguém faz algo de bom para nós Devemos gravá-lo em pedra Onde nenhum vento pode apagar Moral da história Não valorize as coisas que você tem em sua vida Valorize as pessoas de verdade que você tem em sua vida Feliz 2019 Fiquem com Deus, vocês moram no meu coração Tchau, tchau Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri